Quando a gente fala de empreendedorismo negro, o que a gente está falando? Quais são as suas especificidades? Quem são essas pessoas? Em que elas estão empreendendo? Quais são as oportunidades que têm? Quais são as dificuldades? E essa pesquisa saíram dados muito relevantes, importantes, e que têm ajudado a subsidiar políticas públicas e até organizações, empresas a construir programas. Mas tem um dado que eu quero destacar, que sai em três perfis, que é o por necessidade, que é o que a gente falou agora, boa parte dessa população, quando você pega os dados do Sebrae, os próprios dados que a gente tem aplicado na categoria micro, sobretudo é a população negra, a categoria do microempreendedor individual, sobretudo as mulheres negras, é uma população que empreende pela necessidade desde o período da abolição até aqui, que não teve oportunidade de ser inserida no mercado de trabalho formal e a única forma foi, de fato, empreender. Um outro é o empreendedor por vocação, que são empreendedores negros, jovens, que saíram do sistema de cotas das universidades e, em alguma medida, eles resolveram não participar dos processos de seleção das grandes empresas, desses programas de diversidade, mas serem os próprios fundadores, empresários e CEOs das suas próprias empresas, e aí empreendem em qualquer segmento, buscam uma oportunidade, vão empreender, e por fim, empreendedorismo por engajamento, perfil empreendedor por engajamento, que é aquele empreendedor negro que olha o potencial de consumo da população negra e vai criar soluções. Então são empreendedores negros olhando para consumidores negros e ofertando produtos e serviços. Nós não estamos falando de uma minoria, nós estamos falando de mais da metade da população, nós estamos falando de gente que põe 1,7 trilhões na economia, nós estamos falando das favelas que produzem 119 bilhões em poder de consumo. Então não estamos falando só de um lugar de falta, de desigualdade, de tragédia, de problema. Nós estamos falando de um lugar que está inovando, que está criando. Não se fala de empreendedorismo hoje, mas a gente já se vira há muito tempo, antes do conceito existir. Então é preciso entender que nós também, a nossa forma, dentro da nossa dinâmica, no favelês, como a gente fala na Cufa, nós estamos produzindo também conhecimento, estratégia e dinâmicas próprias de lidar com a economia, em que nós produzimos muita riqueza, mas, infelizmente, hoje ainda usufruímos muito pouco da riqueza que nós produzimos. Eu também comecei lá na adolescência como um desses empreendedores. A minha primeira venture foi vender laranja na feira com o meu cunhado. Meu pai sempre foi um empreendedor, um comerciante, foi camelô. E a maior diferença que eu vejo entre aquele Brasil de 30 anos atrás e esse Brasil de agora é que, naquele momento ali, a gente não tinha muito acesso, vindo de vulnerabilidade, a essa potência, a esse dinheiro que resulta nessa potência que o Preto Zezé fala. Então, essa questão desse ecossistema econômico inclusivo, ele é a chave para a transformação do Brasil no futuro, seja do ponto de vista da digitalização da economia, seja do ponto de vista de empoderar esses empreendedores a trabalharem no ecossistema mais inclusivo, de maior dignidade, com mais acesso ao dinheiro, ao crédito, a essas redes de produção de riqueza. Eu acredito muito que o empreendedorismo brasileiro, ele precisa se transformar em todas as suas dimensões, mas a gente também precisa sair desse palco onde tudo dá certo. Porque, cara, até dar certo, são muitos anos levando muita porrada, muito soco, devendo, e assim, tendo que destruir algumas verdades. Por exemplo, colocaram na nossa cabeça que se a gente fica devendo na praça, a gente tem nome sujo, a gente não tem nome sujo porque a gente fica devendo na praça. A maioria das empresas tem dívidas, é aquela ideia de ter vergonha porque tem dívida, o cobrador ligando o tempo inteiro, a gente tem dívidas porque realmente é difícil fazer uma gestão financeira. E aí Obrigado.